Olá, eu sou o adepto da Escola Sem Partido e o assunto hoje é a revolução, o golpe, o contra-golpe, o processo normal de ascensão ao poder com aval do Congresso dos militares em 64, quer dizer, de setores militares, já que nem todos apoiavam, ou melhor, de um presidente brasileiro que por acaso era militar. Claro, aquilo aconteceu porque João Goulart, o vice-presidente do Brasil, tornou-se uma ameaça à democracia, ou foi deposto pela elite antirreformista, ou foi vítima de um complô dos Estados Unidos, ou não, ele estava planejando um complô com a China e a Rússia nos moldes de Cuba, mas enfim, em 31 de março, que pode ter sido 1º de abril, mas os militares não acham a data interessante, já que é o dia da mentira, ou quem sabe as movimentações militares começaram em 31 de março e continuaram em 1º de abril... Professor, eu não tô entendendo nada. É, o que é pra eu dizer na prova? Eu... eu não posso falar. Se Jango fugiu pro Uruguai ou exilou-se, fugiu ou pediu asilo? Bom, o Jango... o Jango... Ufa, graças a Deus, acabou a aula! Tchau, tchau!